São Marcelino de Champagnat, 6 de junho. Marcelino de Champagnat nasceu em 1789, em Marlias, na França. Seu pai era agricultor, sua mãe e sua tia cuidavam dos filhos e da casa, e eram devotas de Nossa Senhora. Muito cedo, Marcelino descobriu que queria seguir a carreira religiosa, mas não conseguiu frequentar a escola. Ficava indignado com os castigos e humilhações aos quais os alunos eram submetidos pelos professores. Até os 14 anos, ajudou o pai na pequena propriedade que possuíam. Foi convidado, então, a entrar no seminário de Varrieres. Com muito esforço e dedicação, conseguiu graduar-se e receber o diploma, aos 27 anos, em Lyon. Aflito com a situação de miséria intelectual e religiosa que vira em sua região, ele organizou, junto com outros 11 seminaristas, um programa para levar educação geral e religiosa a jovens e crianças pobres. Era o início da Congregação dos Irmãos Maristas, também chamada de Família Marista, que transformou e elevou o padrão de ensino daquela época, passando a educar crianças com mais dignidade. Em 1824, conseguiu fundar a primeira escola primária no povoado de Lavalha, e a ela dedicou grande parte de seu tempo. Morreu aos 51 anos, no dia 6 de junho de 1840. Foi santificado pelo Papa João Paulo II, em 1999. É considerado o santo protetor das escolas. Sua fama de justo e milagroso está começando a chegar ao Brasil. Oração São Marcelino, rogai por nós, fazei-nos perseverantes no bem, fazei frutificar o trabalho de nossas mãos em favor do Evangelho, para que sigamos sempre os passos de Jesus e de Maria. Tudo a Jesus por Maria, tudo a Maria para Jesus. Amém. Amém.